Conhecimento. Para o Senai, é muito mais que uma palavra. É o compromisso de uma vida. Aliás, muitas vidas. Pessoas que buscam algo a mais. Gente que, como o Senai, acredita que conhecimento nunca é demais. Há 55 anos, o Senai Santa Catarina forma profissionais qualificados. E com todos os seus serviços, ajuda a indústria a crescer. Acesse o site e confira como o conhecimento está mudando a vida das pessoas. Conhecimentoamais.com.br